Fala aí, queridos gurias mais do YouTube aqui, fala o que é o Robson, estamos aqui em mais um vídeo de FIFA 22 com o modo carreira, ou modo jogador aqui, modo carreira jogador do FIFA 22 com o Robson Júnior pra mais um episódio e é o seguinte, antes de começar eu mudei posição, escolhi um, basicamente ali uma coisa que a gente vai ver agora que é uma numeração diferente, mas essa numeração vai ter uma explicação mais à frente ainda, que eu já tava pensando nela ainda, já tava na minha cabeça aqui algumas ideias e vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, tem as partidas pra gente fazer também vamos que vamos pro episódio de hoje que tem muita coisa pra acontecer Mas antes de começar esse episódio, senta o dedo no like, todo dia, de segunda a sexta, a partir das 6 da tarde sai a série de FIFA aqui no modo carreira jogador, beleza? Então você deixa no like, eu entendo que você tá gostando dos episódios e que você quer que continue a postar aqui Binho, continua postando aí a parte das 6, tá bacana, tô assistindo, tô acompanhando, tô me divertindo e é isso rapaziada, fica à vontade pra comentar aí embaixo, vocês têm me ajudado bastante quando eu pergunto as coisas pra vocês, vocês me ajudam muito aqui nessa série e por enquanto, a gente tá com a camisa 99, certo? No time do espanhol, todas as camisas estão ocupadas, desde o número 1 até o número sei lá quantos então 7, 10, 11, enfim, todas 9 mas tem uma ideia, né, por trás dessa camisa 99 que eu já queria pegar ela antes, né mas a gente começou como 10, né, ali, né, jogando ali de ponta e tal mas, enfim, a gente vai entender depois o porquê desse número 99 aí, né há vários números existentes, a galera usa 80, 77, tem sempre um motivo pra usar a numeração por enquanto a gente tá usando 99, mas a gente vai descobrir umas coisas depois sobre esse número aí, que vai ser uma questão de desenvolvimento, eu mudei a minha posição saí de PE, fui pra atacante, né, como vocês pediram, que ficou mais interessante primeiro porque o over nosso ali seria um pouco maior e a função que a gente tá jogando ali, como joga em 4-4-2, a gente tá jogando como atacante então, coloquei ali como atacante, a gente foi pra 8-1 de over e a galera falou também que eu tenho que tomar cuidado, porque o nível que sobe o jogo é 25 a gente tá no 19 já, quer dizer, tá indo pro 19, então depois não sobe mais então a gente só pode ficar trocando os pontos, colocando aqui, colocando ali então dá pra ficar mudando depois, obviamente, eu só tiro de um lugar, coloco no outro focando, a gente focou muito em físico, né, conseguimos aí o máximo de físico possível mas o jogador quer um desequilíbrio, né, então a gente deveria começar agora a fazer a questão da condução, né, que vai ajudar a melhorar o nosso carregamento de bola e também na questão do passe, finalização ainda tá faltando o outro lado de lá e do ritmo a gente melhorou bastante, então, focar na parte de finalização, passe e condução defesa, não tem muito problema pra mim, porque eu não vou ser um jogador que vai defender tanto mas depois eu vou dar uma olhada aqui também, nisso daqui, tá e gol, obviamente, a gente não tá jogando como goleiro então não faz muito sentido, tem que tomar cuidado porque os pontos vão acabar provavelmente a gente vai ter que tirar até de algum lugar aí pra dar uma equilibrada no jogador depois enfim, a gente vai começar então o jogo hoje contra o Vira Real na reserva então provavelmente eu devo simular essa partida já vou começar a simular pra gente depois fazer o treino e partir pra parte titular porque talvez a gente nem entre nesse jogo, então vamos lá então, vou dar uma simulada a gente pode simular lá pelo calendário, como vocês me falaram também mas aqui a gente acabou perdendo pro Vira Real, a gente acabou até entrando ali no segundo tempo mas não fez o gol, a gente vai começar a treinar essa semana, isso vai ser muito bom porque a gente vai começar a pegar esse lance de jogar bem e o treinador começar a colocar a gente pra... Olha que legal, olha que legal, que coisa, a gente foi convocado pra seleção brasileira a primeira convocação eu só queria avisar que você está relacionado entre os jogadores do Brasil para os próximos jogos do Amistoso Internacional contra a Argentina e contra o Canadá no dia 6 Argentina dia 2 e o Canadá dia 6 nós vamos entrar em contato com a direção do Espanhol pra definir a data exata da apresentação será uma grande satisfação contar com você no elenco eu vou anunciar os titulares mais adiante ou seja, o técnico aí do Brasil, a Federação de Futebol do Brasil o manager, no caso o Titine, que tá lá e aí eles me mandaram uma coisa aqui e na data de 1 de setembro até 7 o Landry vai estar servindo a Bélgica e a gente vai estar servindo o Brasil então é o seguinte, a gente foi convocado primeira vez que a gente foi convocado pra seleção brasileira tá até ali o símbolo do Brasil olha que da hora nossa, já fomos com a camisa 99 aos 18 anos Robinson está na seleção muito bacana valeu, Tite, pela convocação convocação do moleque olha lá, tem mais o Ederson, o Casemiro tem o Anthony ali também tem o Arthur tem o Marquinhos vamos lá, então a gente vai entrar aí com a camisa 99 não fomos titular, né entramos aqui nos 80 minutos a gente pode melhorar aqui obtenha no mínimo um 6.5 vamos deixar essa parte aqui e vamos lá a gente entrou aqui no finalzinho do jogo estamos perdendo pro Sevilha Sevilha está ganhando de 2x1 aqui do Espanhol a gente vai entrar no finalzinho do jogo agora a gente está jogando como um atacante ali na frente, né então o nosso over está melhor vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa temos pouco tempo pra jogar aqui lindo lançamento ó, linda bola vai carregando vai carregando vai passando conseguimos segurar bate, sai da frente vamos vamos voltando voltando no finalzinho do jogo conseguimos segurar o zagueiro passou lotado encheu o pé um golaço 2x2 o resultado final acho que o cara ficaria na frente batemos sem chances pro goleirão a torcida vibra ele treinador coloca mais a gente coloca mais a gente treinador acredita olha a gente falando vamos 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 é difícil né porque basicamente está 90 minutos 87 ali a gente acabou entrando então fez esse gol é importante esse gol pra gente pro time é importante mas pra nós é muito importante também voltar de lesão e começar a jogar aqui tem mais oportunidades ah não cara no último minuto no último minuto 3x2 pro Sevilha no último minuto o cara me faz isso tem que dar uma marcação o cara bateu sem chances pro goleiro 3x2 pro Sevilha a gente tem que ter mais tempo de jogo cara tem que ter mais tempo de jogo não fica muito complicado ó deixamos o cara no chão vamos vamos isso aí estamos meio que sozinhos aqui na parada vai vai levando cadê o cara no meio cadê o cara no meio tentamos levar pra bater fica difícil mano 3x2 fizemos uma boa partida mas jogando 10 minutos não tem como fazer um milagre saímos até com uma moral alta até né temos ali uma certa evolução os passes certos quase ficamos ali pra atingir o 7.5 ganhamos outros né fizemos um gol mais complicado né treinador precisa colocar a gente mais vezes ó o isso a gente aumentou muito ali a parte pra ser titular quem sabe no próximo jogo já seremos titular hein começou a janela de transferência a gente acabou de chegar no espanhol então tô bem tranquilo aqui no clube né de não receber propostas de fora aí a nova geração de atletas né 2022 uma hora a gente vai tá aí hein vamos lá a gente vai sair amistoso internacional Brasil e Argentina será que a gente vai entrar cara Brasil e Argentina fomos convocados a gente vai fazer estreia contra a seleção e a maior rival do Brasil a gente vai entrar vai entrar ali no lugar do Richard só aos 60 minutos o time do Brasil tá com Ederson Emerson Royal Veríssimo Felipe Renan Lodi Casemiro Paquetá Arthur Neres Robinson Jr e Firmino não dá pra ver o Ney ali não hein onde é que está o Neymar legal hein legal a gente vai entrar então tá vencendo de 1 a 0 o gol do Arthur aos 3 minutos vamos que vamos entrar jogar a primeira vez pela seleção contra a Argentina no Amistoso até emocionante velho aí ele põe a Fá 99 a camisa do garoto aí entra no lugar do Pombo deu uma assistência para gol obter no mínimo um gol ou né uma assistência meta aprimorada 2 ali 1 6.5 então vamos que vamos é agora é agora já vamos começar aqui na área no escanteio a bola vai vir no toque de cabeça o goleiro já pegou na primeira participação hein boa tocada Messi sobrou ali tava impedido tava impedido o Lautaro nossa o Ederson saiu muito mal ali mas saiu muito mal o Ederson aí entregou a bola pros caras aí é um perigo não sei nem se o mestre tava ali camisa 10 que isso o que que é isso cara ele quer fazer gol contra o Ederson teve que pular de cabeça ali que bagulho bizarro velho ela simplesmente chutou pro gol bom moleque dominou como é que tamo sozinho aqui ó será que dá velho na velocidade vai carregando porque os caras não chegam os caras não chegam seguramos conseguimos girar o toque na frente é pra fazer na trave a bola ainda voltou na frente dominamos quase ali tá faltando um pouco de condução né o próximo foco total das pontas dos pontos é na condução melhorar esse negócio da bola colar no nosso pé a gente conseguir ter mais domínio ó lindo jogamos foi tocada acabou 1 a 0 contra a Argentina vibra vibra estreamos bem não fizemos o gol jogamos bem jogamos bem conseguimos uma nota boa ali não fizemos o gol e tal mas aí levantando o jogador da Argentina é isso aí cara tá bom pra uma estreia tá ótimo tá ótimo pra estreia aí na seleção brasileira 7.2 jogamos 30 minutos fizemos uma finalização certa e duas finalizações ali mas é isso aí a gente pode melhorar vai ter o jogo agora a gente já deu uma boa impressão pro treinador hein com 18 anos uma boa impressão a gente pode então jogar o próximo jogo tivemos uma evolução ali olha que legal o Vini Junior ganhou o melhor jogador do mês de agosto hein e é o seguinte a gente vai participar e a gente acabou entrar no lugar do Richardson aos 60 minutos tá ali 0x0 contra o Canadá e é realmente o Neymar não tá deve estar lesionado o Neymar não foi convocado porque senão estaria jogando provavelmente né de titular a gente vai entrar de novo novamente no lugar do Richardson por pouco a gente não foi titular por pouco não fomos titulares a gente vai entrar no lugar do Richardson então no lugar do Pombo vamos que vamos hein tentar fazer um gol hein vamos tentar fazer um gol tem mais basicamente 30 minutos pra gente jogar aí vamos lá olha o V na gente tentamos segurar linda puxada vai tentar bater a batida foi boa já bateu a marcação pode partir olha linda bola olha o gol olha o gol olha o gol vamos o primeiro gol que pode ser o primeiro de muitos da seleção brasileira que ela tocou no meio a zaga marcou mal achando que tava impedido a gente passou ali de passagem dominamos batemos aquela finesse curva curva o famoso chute com curva e é isso aí o cara mandou as flexões flexão com uma mão negócio de duas mãos não é uma mão uma mão abriu o placar logo no comecinho 6.8 de nota vamos ver se o Canadá é tudo isso aí mesmo parece que não parece que não ainda tirado o lançamento funcionou conseguimos dominar colocamos na frente vai bater o goleiro pegou defesaça do goleiro lançamento pegamos na veia conseguiu disso domina já foi tirando ó tão passando em cima linda bola na frente dominamos mais um eu não consegui achei que ia bater de esquerda que bateu no finesse ali o goleirão fez uma defesaça mas era pra ter feito isso tinha que carregar mais tinha que carregar mais essa bola a bola veio tentamos tocar pra trás a jogada ensaiada do Brasil que na verdade não ensaiamos absolutamente nada ó ainda segurado tocando embaixo pode vir no cruzamento demorou 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 1 a 0 em cima do Canadá gol nosso aos 65 minutos foi um bolaço chapamos ali no canto meio off the match fizemos um gol amistoso muito feliz sorridente a gente conseguiu esse resultado na seleção brasileira aí assinou aplaudido pelos nossos companheiros ali que bacana que bacana que bacana aos 18 anos convocado aí pelo Tite pra seleção que pode abrir as portas pra gente disputar uma copa do mundo olha aí três finalizações certas muito bom muito bom poder ter feito até mais outro gol o goleiro salvou ali aquele chute nosso a gente ganhou uma notinha bem baixa ali né nota baixa mas a gente ganhou um prestígio com o treinador não conseguiu me dar assistência o Casemiro feliz ali a gente teoricamente está nos titulares agora no Brasil se pintar um próximo jogo se não tiver problema de lesão nem nada a gente vai ser titular na seleção brasileira aqui no espanhol a gente está brigando pela titularidade ainda não somos titulares então a gente vai entrar aqui basicamente nos 55 minutos a gente vai ter mais tempo de jogo mais tempo de jogo para tentar fazer o gol para tentar ajudar a nossa equipe também e melhorar a nossa avaliação com o treinador porque só os treinos não estão sendo suficientes a gente vai entrar na garra da camisa 18 do Landry que na verdade foi ele que foi convocado não foi ele que foi convocado também para a seleção vamos lá então vamos lá tentar ter pelo menos 7.5 aqui para a gente aprimorar um pouquinho mais ou de repente dar até a assistência para um gol fazer um gol vamos lá tentar ficar acima de 7 e a gente está vencendo por 1 a 0 então está excelente pelo menos estamos vencendo aí a velocidade deixamos o cara no chão isso isso lindo lance bate 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 que jogada que jogada na paciência deixamos o cara no chão enchemos o pé a bola foi ali eu ia tentar bater até com uma curva ali mas o cara chegou ali na direita achei que ia bater nele pode ficar para curto pode ficar para curto tem problema não vamos carrega tentar fazer esse gol daqui os caras estão dando liberdade é difícil fazer esse gol é difícil a bola abertura abertura de baixo tem espaço tem espaço conseguiu puxar vai levando tentou bater golaço vamos vamos ele está melhor no chute levou na velocidade de fora da área ajeitou não vem da área deu um tapa no canto bateu com curva olha só que tapa velho que tapa tirando do goleiro os caras tentaram chegar ele saiu comemorando o treinador aplaudindo aplaudindo falando meu Deus como esse cara está jogando preciso pôr de titular 2x0 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 no lançamento nossa que toque dominou é gol dominou é gol cara não pode perder perdemos 2 gols que não pode perder cara não pode perder vamos estamos na atilharia com o Vini Júnior com os caras temos que chegar no nível dos caras temos que chegar no nível dos caras ali novamente conseguiu girar tentamos bater estamos tentando decidir não 2x0 beleza poderia ter feito 3 ali né não foi ali precisamos melhorar também essa questão de finalizar melhor mas está bom 2.252 o melhor do jogo só não conseguimos fazer assistência mas o resto a gente conseguiu muito bem ficamos com a nota boa também e é isso um prestígio com o treinador e por enquanto ainda não por enquanto não sofre gols contra o Alavés mas a gente ainda não é titular o treinador é aquele cara resistente aquele cara resistente a gente não vai entrar no começo do jogo ainda contra o Asuna não tem tempo de treino se a gente conseguisse fazer esse treino aqui provavelmente a gente seria titular mas ainda não é então a gente vai entrar ali o Ramalho fez estamos tomando 2x0 vamos entrar em 64 a bucha para a gente sempre a bucha vamos lá entrar mais uma vez no lugar do caminho 18 ele é o titular a gente está brigando com ele ali para ser titular do time no ataque infelizmente a gente está perdendo agora de 2x0 para o Asuna praticamente impossível aqui vamos ver vamos tomar mais batida ali desviada se bobear a gente vai tomar é mais esse é o problema tomar 3x0 para o Asuna é complicado a gente que está brigando aí nas partes de cima o cara com uma cabeçada ali lindo passo ó carregou ó na frente ai 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 se essa bola passasse a gente ia ficar frente a frente com o goleiro ali uma pena uma pena não ter passado o único bom é também que a gente consegue ter uma boa resistência para jogar os jogos não fica cansado já que a gente tem jogado pouco o cara na frente sozinho para mais um 3x0 3x0 para o Asuna realmente complicada a situação do Espanhol aqui 3x0 é um vai muito do lado conseguimos tirar vai bater sobrou bate de novo sobrou de novo tentamos chutar o goleiro pegou giramos ó bater com o Finesse tentamos bater ali bola não sobrou ainda estava impedido tentamos de todas as formas mas a bola não entra é isso 3x0 não consegue uma nota boa a gente não consegue progredir porque não consegue ser titular do time bom olha aí a gente vai conseguir então no próximo episódio ser basicamente titular contra o Barcelona é a chance de mostrar para o mundo que esse moleque pode fazer muito e quem sabe até cair no ouro de um Barça de um Real Madrid num futuro próximo é a nossa chance de jogar contra eles agora de titular da pontinha ali e jogar bem tentar vencer esse jogo cara no campeonato a gente está na 14ª posição com 4 pontos apenas uma vitória e um empate então está muito complicada a situação aqui a gente precisa tentar vencer esse Barcelona frágil e tentar subir na tabela e aí quem sabe fazer uma partida boa fazer gol e realmente chamar a atenção dos clubes aí pelo mundo tá continuando a série não esquece amanhã às 6 horas tem outro episódio fideliza no like deixe seu comentário aqui para me ajudar e tamo junto rapaziada até o próximo episódio de abração fui Leipzig Gude